Música 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 Educada, né? Legal, né? Nossa, ali meu cabelo, você tá louca! Bom dia, gente! Estou... Maquiagem mesmo, acabada mesmo É isso aí! Isso aí dá pra Presidente Prudente! Ahem Mano, ontem a gente foi todo mundo Tipo, umas 20 pessoas pra ver a história do Luiz Uniu todo mundo de novo Foi muito da hora, muito legal Eu tava com saudade de muita gente, nossa, foi super legal Foi a... A Yetsu no Abeca, a Ingrid, o Rafa Aí quem mais que não ia nunca foi? A Natalia, nossa, um monte de gente Fico que eu tava com saudade, é muito ruim morar no interior Porque tipo, sempre que tem alguma coisa eu tenho que me programar muito Pra sair, pra ir, mas sempre dá certo Eu sempre vou na aventura e saio e é nóis A gente foi num restaurante japonês Aí depois a gente foi no... Ia pro shopping, mas depois a gente ficou na entrada do metrô Zoando, depois a gente foi pego pela polícia Porque... Porque, sim Porque a gente vai de um lugar do shopping que não podia Daí chamaram a polícia, daí deu maior confusão Maior P.O. lá Aí enfim, conseguimos sair, depois a gente foi pra casa do Luiz Depois a gente foi e foi embora Mas foi legal, nossa, foi muito legal Agora eu tenho o Luiz tem 17 anos, gente Meu Deus do céu, daqui a pouco é 18, ele pode ser preso Meu Deus do céu Gostei de fazer o desafio Maria e ser preso E eu tô muito acabada Cheguei na madrugada E eu tô... Gente, desculpa essa cara, tá? Que eu tô com uma cara de acabada mesmo Tô zerada, sem nada na cara E tu dá medo mesmo Mas vocês entendem, né? Agora eu tô ficando doente também, legal Bem louco mesmo E aí Corre? Eu que eu A cara que você fez ficou muito fofa O inglês do Gregor é o melhor Isso aí Gente, eu tava toda na corrida que eu esqueci de avisar que eu postei vídeo novo Então quem não viu o vídeo ainda, só me pára que eu não vou falar sobre o que é Enfim, vejam lá e é nóis Outra coisa Galera de Itu e região Vai ter festa dia 9 Já tá chegando Não é semana próximo É... em Itu Então galerinha de Itu, vamos quebrar tudo naquele diabo É... Aventos dos ingressos estão bilheteriarapida.com.br Então é só pra vocês entrarem, comprarem o ingressinho de vocês Garantirem e é isso aí Vejo vocês em Itu Oi, gente Eu vim aqui pra gravar esse snap Pra falar que o canal da minha mãe tá caindo Ah não, amor Como? Tá diminuindo os inscritos, tadinha Pra quem não sabe Mãe tinha um canal sozinha Essa daí de... Chamada Inove Sua Vida Agora ela mudou Então tá muito melhor Mil vezes melhor Pra quem não viu Chama Cozinhando a 2 Agora... Ai, calma gente, calma Agora é assim É um canal que tá gravando... O tio e a minha mãe Gravando sobre comida Mas não é só comida feed Tem todo tipo de comida Várias receitas E tá ficando super legal o canal Então vejam o canal lá Cozinhando a 2 E eu ajudei a minha mãezinha Que ela tá sofrendo aqui, né mãe? Ai, gente Socorro Comentem lá no último vídeo dela Que ela tá postando um vídeo várias... Tipo, direto ela posta vídeo Então comente aí no último vídeo dela Tá caindo mesmo Comentem isso, tá? Ai, ai, ai tá Eu vou lá ver Olha a minha cara Olha a minha cara Mandou muito acabada, velho Quando eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Aquelas músicas Que ficam lendo um livro na biblioteca Desumilde Amiga, cadê? Vitória Desumilde Minhas amigas Oi, linda Sim, sim Olha que desumilde essa Vitória Vamos No parquinho Que fofo É muito fofo isso Ai, eu vou cair Eba, que lindo Gente, eu vou sumir da internet nesse feriado Porque lá na chácara A internet é horrível 3G é horrível Lá na chácara da minha avó Então Eu vou dar uma sumidinha de tudo Então amigos e Amigos e seguidores Não morram, tá? Sintam a minha falta Mas não morram Não vou adir esse carro Parou, quem vai, parou Parou, quem vai, parou Eu quero todo mundo enviar no Instagram do Carlos Santana Que é Ruiz Carlos Ou é Carlos É Carlos agora Calma, errei Todo mundo comentando Carlos seu galinha Carlos seu galinha Galinha Carlos seu galinha Todo mundo comenta isso no Instagram dele, tá? Mano, todo mundo Eu vou lá ver todo mundo lá agora Que for comentar Então eu vou lá estar vendo vocês Então eu vou estar respondendo também Então Carlos seu galinha Em todas as fotos possíveis Da primeira última Galinha, tá gente? É isso aí Viado também Mãe fala Fala mãe Quem é galinha? Ai, não vi essa droga Galinha, gente Carlos seu galinha Quem é o galinha? O Carlos Fala Carlos seu galinha Galinha mesmo Viado também, fala viado Mas mãe, tem mais galinha na lista? Vários galinhas Você não quer que eu fale, né? Não Vai complicar aí O negócio É Cansar Sobe o nosso povo brasileiro Eone Guerreiro Olhando para o céu Olhando para o céu Eu sou capaz de ver São Jorge São Jorge E a Joyce Bruno Marrone Ai, que lindo! Uuuuuh! Uuuuuh! Eu não vou mais te ver Eu tô tentando aceitar Não vou mais querer explicar Eu já sei Alguém me soprou Me falou tudo Pega onde tem fio Pega onde tem fio Pega onde tem fio Eu apenas chora Ai, meu Deus, que triste Ai, tia, que dó, nossa Para de só de filmar Daqui dois dias ele vai embora Tá bom? Quem falou? Ai! Que saudade, amor! Ai, que saudade, amor! Ai, que saudade, amor! Ai, que saudade, amor!